Olá, bom dia para você, terça-feira 20 de dezembro, eu sou José Luiz Filho e a partir de agora trago para você as notícias do governo federal aqui no Repórter NBR. Estados e municípios terão mais de um bilhão de reais para ampliar o atendimento nas unidades básicas de saúde. Vamos então saber os detalhes sobre essa notícia com a repórter Mara Kenup, que está no Palácio do Planalto. Bom dia, Mara. Bom dia, José Luiz, bom dia a todos. É isso mesmo, José Luiz, estados e municípios vão receber do governo federal um bilhão e duzentos milhões de reais para serem aplicados em serviços de saúde em todo o país. O recurso vai custear serviços de média e alta complexidade, como internações, cirurgias e exames, além também da atenção básica. O presidente Michel Temer falou sobre a liberação desses recursos. Nós estamos liberando um bilhão de reais para despesas de custeio dos municípios. Isso é importantíssimo, porque muitas e muitas vezes há despesas que não são superadas, mas que poderão ser superadas precisamente nesse momento. Você sabe também que há pouco tempo atrás nós liberamos 180 milhões para UPAs e 350 milhões para Santas Casas. De modo que é com grande satisfação que eu venho até você para fazer este comunicado que diz respeito à saúde brasileira. Obrigado, presidente, pela confiança. Nós continuaremos distribuindo os recursos para a parceria de financiamento do SUS, estados e municípios de União, para a melhor qualidade de saúde para todos vocês. Bom, e à tarde o presidente Michel Temer participa da cerimônia de liberação de recursos para o ensino técnico e para escolas em tempo integral aqui no Palácio do Planalto. E essa cerimônia vai ser transmitida ao vivo pela TV NBR. Zé Luiz. Obrigado pelas informações, Mara. Bom trabalho para você. Bom dia aí, tá? Nesta época de férias e festas de fim de ano, os estoques nos bancos de sangue diminuem. Por isso, hemocentros de todo o país incentivam a doação. Todo mundo nessa sala resolveu dedicar uns minutos para salvar vidas. E a tarefa é simples. Basta sentar e esticar o braço. Uma picadinha e, aos poucos, a bolsa enche de sangue. Cada uma ajuda a salvar até quatro vidas. Mesmo de férias, a Irene fez questão de dar uma passadinha na Fundação Pro Sangue do Hospital das Clínicas em São Paulo. Eu faço de tudo para doar sangue. Mas cenas assim, infelizmente, não são muito comuns. Isso porque o número de doadores de sangue no Brasil está bem abaixo do ideal. Menos de 2% da população, enquanto a Organização Mundial de Saúde recomenda de 3% a 5%. E quando chega o final do ano, fica ainda mais difícil para fechar essa conta. Os acidentes aumentam e as doações de sangue ficam ainda mais escassas. Ela cai em cerca de 30%. E os nossos pacientes continuam precisando de sangue. Então, existe essa sazonalidade no doador, mas não existe essa sazonalidade no paciente. Esses jovens aprendizes participaram de palestras de conscientização e já resolveram colocar em prática os ensinamentos. Vão doar pela primeira vez e até superar o medo da agulha. Todo aquele medo que eu tinha bastante, eu descobri que a gente poderia ajudar bastante gente. Você vai salvar várias pessoas que, independente de você conhecer ou não, é um bem ao próximo. Já o Walter é doador de carteirinha. Faz já 21 anos que eu dou sangue e toda vez que eu venho aqui a satisfação maior é minha. Estou aí para doar sempre que precisar. Infelizmente, o sangue não é produzido em laboratório. A gente depende da doação voluntária do sangue. Em 2015, o Ministério da Saúde investiu 617 milhões de reais na rede de sangue. Foram coletadas 3 milhões e 700 mil bolsas de sangue. Podem doar pessoas entre 16 e 69 anos com no mínimo 50 quilos e em bom estado de saúde. Os homens e os jovens até 29 anos ocupam a primeira posição na lista de doadores. Já é a terceira vez que eu venho doar sangue. Salva vidas, né? Ainda sobre saúde, medicamentos para combater problemas renais, anemia e efeitos colaterais de quimioterapia serão fabricados por uma nova unidade da Fundação Oswaldo Cruz, no Rio de Janeiro. Esses remédios são atualmente importados pelos surdos. O Brasil também passa a fabricar em larga escala testes que diagnosticam doenças como HIV, hepatite e o Zika vírus. Economia na compra de remédios, aumento da capacidade de diagnóstico e da produção de vacinas. Esses são alguns dos benefícios trazidos pela nova unidade de produção de insumos e medicamentos, o Centro Henrique Pena. Além disso, testes que diagnosticam doenças como HIV, hepatite e o Zika vírus vão ser produzidos no Brasil em larga escala. Os testes rápidos estão avançando muito no Brasil, em vários laboratórios públicos e isso nos permitirá ter uma visão mais clara do mapa epidemiológico dessas doenças. E com isso, agirmos pontualmente para combatê-las e evitar microcefalia e que as pessoas fiquem fora do mercado de trabalho, a chikungunya incapacitante e a dengue, que já no caso da dengue hemorrágica, mata muitas pessoas. A Fiocruz tem o maior laboratório de medicamentos do país, com produção de um bilhão de unidades de 66 diferentes remédios. São realizadas na fundação por ano 80 mil consultas e 130 mil procedimentos. Foram investidos 478 milhões de reais na construção desse novo centro. O ministro da Saúde, Ricardo Barros, defende que esse novo empreendimento vai incrementar a economia do Brasil. Produziremos aqui, então, esses imunobiológicos, que são células monoclonais, que permitem aumentar a imunidade das pessoas. E aí, as pessoas melhorando a sua imunidade combatem câncer e outras doenças, artrite reumatoide. Então, é uma nova linha de medicamentos que nós esperamos incorporar na produção brasileira e, com isso, gerar aqui empregos, impostos, oportunidades e menor custo para o Sistema Único de Saúde. O governo brasileiro divulgou nota de repúdio ao assassinato do embaixador da Rússia na Turquia. O diplomata russo foi baleado durante um discurso, numa exposição de fotografia. Em nota, o Brasil manifestou condolências e solidariedade aos familiares da vítima, ao povo e ao governo da Federação da Rússia. E reiterou repúdio a todas as formas de terrorismo, qualquer que seja a motivação. E nós ficamos por aqui. Podemos voltar a qualquer momento com outras informações ou às 10 da manhã na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe as novidades também pelas nossas redes sociais. Um bom dia para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal.